Curso MESP Bitcoin é link na descrição para parar com a sardinhagem. Eu prefiro que vocês comprem o meu curso que o curso do Ronaldo ou outro curso de qualquer criador de conteúdo do Brasil, porque o meu é o mais completo, o que mais tem essa realidade na cara. Então, cupom de desconto CAFÉ50, né? O cupom de desconto 50% é o CAFÉ50. Melhor curso de criptomoedas do Brasil, disparado. Sete dias de arrependimento para quem entrar lá, achar que é uma merda e pode pedir dinheiro de volta, eu reembolso na mesma hora. O curso é vitalício, você só precisa confiar na minha palavra uma vez. As atualizações são gratuitas, então todo o conteúdo adicionar, que eu vou adicionando lá, você recebe de forma vitalícia. FTM. Hoje a galera fala e eu obedeço. FTM, agora é papo de bar. Papo de bar. FTM, acumulação para o preço continuar subindo, não perdeu a média de 8 ainda. Pode continuar acumulando agora e lateralizar por um determinado período de tempo e voltar a subir mais tarde, se aparecer um pivô de alta acima da média de 8. Prestar atenção para ver se ela não vai perder a média de 8. Então, a FTM é FANTOM, um dos melhores protocolos também para se expor nesse final de ciclo de alta, porque ela já subiu violentamente, né? E ainda não teve uma grande correção. Tenho certeza que em algum momento ela vai corrigir. Mas a FETO está lateralizando para tentar continuar subindo. Acho que a FETO é um dos protocolos com foco em dados, em travar dados em blockchain. Construir uma internet segura onde você trava os dados dentro de blockchain e serão impossíveis de serem deletados. Deixa eu ver. Acho que a FTM é para esse fim aí. Eu não lembro se a FANTOM é para ser o HD em blockchain ou se ela é tipo a Airwave, que é para ser uma Wikipedia descentralizada e distribuída. Deixa eu ver aqui. Em blockchain. A FETO está construindo o seu próprio ecossistema. Não é. Não é isso aí. É a Airwave, que é a nossa Wikipedia. É tanto projeto, gente. Ó. Store data permanentemente. Então, esse é um dos protocolos que mais vai subir nos próximos 4, 5 anos. Acredito que nos próximos 4, 5 anos os protocolos focados em salvar informações, data e vender elas ou poder utilizar elas para serem vendidas ou você poder utilizar esse protocolo com o foco do... É um Wikipedia em blockchain esse Airwave aqui. Esse, na minha opinião, é um dos protocolos que mais vai subir nos próximos anos. Airwave. A outra é a... A com foco em nuvem. Dados em nuvem. Que é um HD em blockchain também. Que vai permitir que as pessoas possam carregar e fazer upload e travar as suas informações para a do infinito. Que agora eu não lembro. Eu achava que era a Phantom, mas acho que não é a Phantom não, pessoal. Eu acho que não é a Phantom não. Eu não estou lembrando agora qual que era. É tanto projeto que buga o cerebelo. Esquenta o cerebelo. O que você acha aqui? Não. Acho que é a Anir. Não, a Anir não. Perdão, não é a Anir. A Anir também vai subir para uma porra. A Anir também vai subir para um caralho. Putz, como é que é o nome? Deixa eu ver se o pessoal tem nome. Putz, agora não estou lembrando o nome do protocolo. Deixa eu ver também aqui. A filé. A filé. Exatamente. A filé é coin. Exatamente. A filé. Exatamente. A filé é filé. A filé é filé. Fofa. E a GRT, fofa. E a GRT, fofa. GRT, alta e finita. The Graph também. A nova Chainlink da vida aí, né? Aliás, ela é subvalorizada, na minha opinião. E está com um bom pivô de alta se formando na The Graph. Também é uma das que eu mais gosto. Não tenho mais ela em Hold, tá? Tive que trocar ela por outras. Mas ela está com um pivô de alta lindo, acima da média de 8, e pode romper e estourar a tampa a qualquer momento. A GRT, The Graph. Também utiliza para trocar dados on-chain. Entre protocolos. Entre blockchains. Mandaram despila aqui. Davi Florenzano Araújo. O que tu acha da HNT, Helium? Tenho no setor da Web3 da minha carteira. Excelente protocolo. A HNT é um excelente protocolo, na minha opinião, também. E vai ser uma das que vai subir no final do ano agora. Acho que não tem expensive unpluggia. Obrigado.